O quarto é o cômodo da casa que menos passou por mudanças. O nosso quarto é todo branco e eu gosto que ele seja todo branco, porque eu acho que o branco traz a sensação que o quarto precisa trazer, que é de paz, que é de leveza. Uma coisa que eu gosto muito daqui, que foi um presente até do dia dos namorados que eu pedi, foi uma penteadeira. Eu queria um canto para me arrumar e comecei a pesquisar penteadeiras, só que penteadeira é bem cara e a gente acabou, eu peguei algumas ideias, algumas inspirações e acabei comprando uma mesinha de escrivaninha mesmo e transformei em uma penteadeira que é um lugar, que é um canto aqui do quarto que eu gosto muito. Eu gosto de trazer para esse canto da penteadeira coisas que me inspirem e me deixem feliz também. Então, eu tenho mania de colecionar postais, então eu sempre, nos lugares que eu faço, que eu viajo, eu trago postais e coloco ali na penteadeira e tenho colocado ali na penteadeira os postais, assim, dos lugares que eu mais gostei e também que tem a ver com a decoração aqui do quarto. Aqui no quarto, a gente tem alguns quadros espalhados. A gente foi há um tempo atrás para a colônia de Sacramento, no Uruguai e na época estava no inverno, então tinha muita folha seca, assim, no chão e eu acabei trazendo essa folha como uma lembrança desse dia que a gente teve lá na colônia. E aí, quando chegou aqui em casa, eu peguei essa folha e acabei transformando num quadro, eu emodurei e coloquei ela aqui no quarto, então é uma lembrança que está presente aqui diariamente que faz parte também de momentos felizes da nossa vida. Aqui no quarto tem uma janela que eu gosto muito porque ela dá para o pôr do sol. Então, eu amo esse horário do dia, eu acho que é meu horário preferido do dia, é o pôr do sol. E poder assistir ele deitado na minha cama, eu acho que é o melhor presente ao final de todos os dias. Eu vou atirar imediatamente sobre os aspectos mais difíceis de este report com respeito ao alcohólico e as referências anecdóticas de resistência da liderança de agência para aceitar o advogado ou crítica sobre a fonte e a readiness de indivíduos para a colônia de espaços. Para a colônia de espaços. Eu amo menos por sorte. No partilha. Ac advocado por pobreza e eu não tenho certeza doiquezo ."